A busca da fruta causa prejuízos enormes aos agricultores em todo o mundo. Elas atacam os pomares de goiaba, mamão, enfim, 400 espécies de frutíferas. Meu nome é Tiago Campos, sou técnico do Senar e vou mostrar agora para vocês como combater essa praga e evitar perdas na produção. Essa é a mosca da fruta. Parece um inseto inofensivo, mas não é. Algumas espécies de mosca das frutas, que ocorrem no Brasil, são consideradas pragas quarentenárias em muitos países importadores. O que gera uma série de barreiras que impede a exportação de frutos para consumo sob forma inatura. A larva da mosca, ao se desenvolver no interior dos frutos, provoca um violento desbalanço hormonal, o que causa, por sua vez, amadurecimento desuniforme, culminando na necrose na região afetada e a queda do fruto. Os insetos adultos vivem, em média, 35 dias. E cada fêmea coloca aproximadamente 28 ovos. Isso quer dizer que, nesse período, a população pode crescer em até 5 vezes. As armadilhas do tipo McFill são feitas com garrafa PET e são colocadas no campo com suco da própria fruta. Em cada garrafa, coloca-se meio litro da mistura. As armadilhas devem ser trocadas semanalmente. Usa-se de duas a quatro armadilhas por hectare. Devem ser distribuídas nas bordas dos pomares e próximo das matas. A altura de instalação varia de 1,5 a 2 metros do solo. A cada troca quinzenal é feita uma contagem das moscas capturadas, a troca da mistura, a identificação da nova data e a assinatura do técnico. Uma planta sadia de tangerina porcã produz, em média, 50 kg por plano. Isso equivale a uma produtividade de 18 toneladas por hectare. Uma planta com seus frutos atacados pela mosca da fruta pode perder, em média, 50% da sua produção, o que representa uma perda de 25 kg por planta, ou seja, 9 toneladas por hectare. Os inseticidas registrados no mapa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podem ser pulverizados nas folhas sem atingir os frutos. Este controle pode ser feito aplicando-se o produto em uma planta sim e outra não. Para esta aplicação, é obrigatório o uso do EPI, Equipamento de Proteção Individual. Equipamento de Proteção Individual.